Para o bem ou para o mal, os seus pensamentos criam oportunidade e destino. O que eu vou lhe ensinar hoje vai mudar a sua vida. O que eu vou te ensinar agora vai transformar a sua trajetória na terra. Então não se distraia. Você que está aqui comigo hoje, você que está em casa, preste atenção. Porque Deus quer falar contigo hoje. Deus quer te dar um ensino definitivo para que teus próximos anos sejam muito melhores do que tudo que você viveu até hoje. Mais do que isso, você não cometa erros que roubem tua eternidade, que roubem tua integridade, que roubem tudo de precioso que você construiu. Obrigado. Amém. Deus seja louvado. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Espírito Santo, abre nosso coração para receber a tua mensagem. Abre a nossa mente para que possamos, a partir de agora, nos tornar uma terra fértil para a semente divina que cairá em nós. Nós queremos, Senhor, frutificar e precisamos, Senhor, da tua palavra, da tua revelação para isso. Te agradecemos por essa noite. Dá-nos sabedoria e entendimento. Fala conosco. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero te ensinar algo muito especial. Não sei se já aconteceu contigo, mas tem coisas que a gente começa a pensar muito e do nada começam a aparecer oportunidades para aquilo se tornar realidade. Para o mal e para o bem. Vamos falar de mal primeiro. Você começa, sendo uma pessoa comprometida ou sendo uma pessoa santificada a Deus, começa a pensar muito em alguém ou numa situação de romance ou até mesmo algo um pouco mais íntimo. Você começa a pensar muito nisso. E de tanto pensar, isso acaba gerando uma oportunidade. Talvez porque seu comportamento muda com essa pessoa. Talvez porque você pensou tanto que você teve coragem agora de falar coisas que você não falava antes. Eu sei que toda pessoa que cometeu um erro parecido com esse, ele pensou muito antes. Essa pessoa pensou muito sobre isso antes. Ela pensou muito na outra pessoa antes. Sim ou não? Estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, se você não estiver pensando e a outra pessoa do nada vem em cima de você, a chance de você dizer não é muito grande. Do nada? Que loucura. Não, não quero não. Obrigado. Mas se você está pensando muito, tudo é uma tentação. Sim ou não? Sim. Mas para o bem isso também funciona. Ou seja, você começa a pensar muito em como prosperar. Em como fazer sua empresa sair do zero e crescer. Em como ajudar as pessoas. Em como usar o teu dom, o teu talento. Você começa a pensar muito em coisa boa. Não é que vai acontecer não. É que oportunidades começam a se abrir. Dependendo de como você reagir às oportunidades, isso pode acontecer. Ou você acha que alguém que hoje, por exemplo, é um grande empresário, ele não estava pensando em nada. Do nada caiu um contrato na mão dele. Assina que você vai ficar rico. Você acha que foi isso? Quantas noites você acha que ele perdeu planejando, sonhando? Existe uma coisa no mundo, uma teoria, que se chama teoria da atração. Ou seja, você começa a pensar em coisas e começa a atrair aquilo para a sua vida, ponto final. Você começa, antes de ficar melhor financeiramente, você começou a pensar muito sobre isso antes. Antes de melhorar teu casamento, porque tem gente que piora pensando em outra pessoa. Mas tem gente que melhora pensando no casamento. Quem está entendendo? Aquilo que você pensa muito gera as oportunidades de destino. Anote isso. Aquilo que você pensa muito gera as oportunidades de destino. Você vê, por exemplo, quem acabou de ter filho. É muito natural para uma mãe que acabou de ter filho pensar muito na criança. A ponto de o pai, o marido, se sentir meio abandonado. Vamos, me esqueceram. Terceiro, não, não é isso. É que a fase que ela está, ela só está pensando na criança normal. Tudo que ela vê na rua é com criança. Ela começa a ver carrinho de bebê que ela nunca tinha reparado. Gente, existe esse carrinho duplo. Tudo, sim ou não, começa a virar de criança. Por quê? Você só está pensando nisso. Já aconteceu contigo? Essa aqui é engraçada. Acontece comigo direto. Principalmente para os homens. Você nunca tinha pensado ou reparado num carro. Aí quando você olha esse carro e fala, gente, que carro lindo. Um dia eu vou ter esse carro e você começa a ver esse mesmo carro direto na rua. Sim ou não? Sim. Meu Deus. Para o bem ou para o mal, os seus pensamentos criam oportunidade e destino. O que eu vou lhe ensinar hoje vai mudar a sua vida. O que eu vou te ensinar agora vai transformar a sua trajetória na terra. Então não se distraia. Você que está aqui comigo hoje, você que está em casa, preste atenção. Porque Deus quer falar contigo hoje. Deus quer te dar um ensino definitivo para que teus próximos anos sejam muito melhores do que tudo que você viveu até hoje. Mais do que isso, você não cometa erros que roubem tua eternidade, que roubem tua integridade, que roubem tudo de precioso que você construiu. Para isso, primeiro, você precisa entender que aquilo que você pensa muito cria oportunidades de destino. Seja para o bem ou para o mal. Cuidado com o que você pensa. Se a gente for para o que a Bíblia diz, você lê o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, a partir do versículo 7. Diz assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar, vai proteger os teus corações, teus sentimentos, tuas emoções e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ou mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se tem alguma boa fama e se há alguma virtude nisso, aí você pensa. Nisso, pensa aí. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Cuidado, porque se você não pensar só no que é agradável, só no que é bom, só no que vai contribuir, você vai acabar atraindo coisa ruim para a sua vida. Tem gente que só pensa em morte, então tudo que começa a ver é morte. Toda dor que sente, acha que está morrendo. Tem gente, a Bíblia diz que tudo é impuro para o impuro. Tem gente que viu a mesma cena e não viu nada demais. E tem gente que fala, hum, 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 porque tem tão impuro, a mentalidade é tão impura que a mesma cena que ninguém percebeu nada, para ele, ele viu uma maldade. Quem está entendendo? Os nossos pensamentos guiam, não o nosso destino, as oportunidades de destino. Não é porque você pensou que vai ser rico que vai ficar rico, não é isso não. Aí, já pensou? Tinha que fazer a festa. Eu quero ficar bilionário essa semana. Não, não, não. É que se você pensar muito numa coisa, oportunidades serão criadas para que aquilo se torne verdade, realidade ou não, dependendo de como você reage à oportunidade. Não é porque você pensou em outra pessoa e uma oportunidade vai aparecer que você vai quebrar a sua aliança e seguir com uma outra pessoa. Você pode dizer não, você tem uma oportunidade de dizer não, mas a oportunidade vai surgir porque você pensou muito. Para o bem também. Não é porque você pensou que vai ser rico que do nada vai cair um contrato que vai te fazer rico. Mas é que de tanto pensar, você começa a se conectar com pessoas, seu comportamento começa a mudar, suas atitudes começam... E aí você começa a atrair relacionamentos, contratos, contatos que levam a uma prosperidade financeira. Agora, preste atenção. Ficou muito fácil, muito fácil entender o mundo espiritual depois que a tecnologia chegou nas nossas vidas. Quer entender do mundo espiritual? É só estudar o algoritmo. O que é o algoritmo? É uma inteligência artificial que estuda você através de tudo o que você vê, escuta e dá sua atenção. Aqui na lupa do seu Instagram... Quem tem Instagram, levanta a mão. Aqui na lupa do seu Instagram, aquela lupa do seu Instagram, tudo o que aparece ali são as indicações do algoritmo para tudo aquilo que você gastou tempo, escutou ou passou um tempo vendo. Ou clicou. Ou seja, clicar já é uma atitude. Mas o algoritmo é tão inteligente que ele consegue ver só o tempo. Ficou três minutos olhando esse relógio. Ele começa a mandar só foto de relógio para você. Está tão mais avançado que a Siri, que está dentro de um iPhone, por exemplo, escuta o que você está falando em outras conversas, já é aprovado, não sou eu que estou achando, não. e começa a mandar indicações. Você fala assim, poxa, fulano foi para Punta Cana. Passa duas horas e começa a chegar anúncio de Punta Cana. Punta Cana em doze vezes. Aí o crente espiritual fala, Jesus escutou minhas orações. É sinal, eu vou me endividar e vou. Vai que Jesus volta, eu não vou para Punta Cana. A gente adora fazer uma dívida em nome de Jesus. Bota na conta do anticristo e viaja, né? Mas, exatamente como acontece no algoritmo, na inteligência artificial, acontece na nossa vida espiritual. Tudo que você olha, escuta, dá atenção, o algoritmo espiritual começa a te entregar. Vou repetir. Tudo que você olha, ouve, dá atenção, ou clica, o algoritmo espiritual começa a te entregar. Ah, é disso que ele gosta. Entrega. A Bíblia diz, em Tiago, que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios desejos. Ou seja, não é o diabo que coloca um desejo em nós, ele só entrega aquilo que a gente queria. Está escrito. Ele não inventou um pecado para você, esse aqui vai gostar disso. Não, não, não. Ele só leu o que você clicou, o que você deu atenção e falou, ah, disso que ele gosta, entrega. Para o bem e para o mal. Para o bem é Deus, para o mal, nosso inimigo, nosso adversário. O mundo espiritual é exatamente um algoritmo. Ou seja, tem muita gente que já me parou na rua e falou assim, Tiago, que bênção, seus vídeos no YouTube, eu adoro. Falei, como é que você me conheceu? Ela falou, eu assisti o fulano. Aí um dia eu aparei, acabou o vídeo do fulano, aí o YouTube me indicou, me sugeriu, vídeo sugerido o nome. Vem um vídeo sugerido o teu, o algoritmo leu que você gosta de escutar, por exemplo, palavra emocional, fala assim, Tiago Brunet fala disso e te entrega meu vídeo. Então, tudo que você está vendo, escutando, clicando, na vida real ou na online, está mudando o seu destino espiritual. Por causa das oportunidades que o algoritmo espiritual vai colocando para você. Mas na Bíblia, nós temos uma história muito forte sobre isso. Abre sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, nosso texto bíblico de hoje. Jonas, capítulo 1, livro do profeta Jonas, um livro pequeno que eu adoro. Jonas, é impressionante a história de Jonas. O cara ia de 0 a 100 muito rápido. Num versículo, ele está feliz com Deus, no outro versículo, ele está pedindo para morrer. É uma maravilha, igualzinha gente. Doido de pedra, Jonas. Mas ainda assim, fez o que tinha que fazer. Mas logo quando começa o primeiro capítulo de Jonas, a gente vê algo interessante. E diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai para Nínive. Qual o nome da cidade que Deus mandou ir? Nínive. Vai para Nínive. Para onde eu quero que você vá? Nínive. Está muito claro, foi uma ordem direta de Deus. Vai para Nínive. Aquela grande cidade. Clama contra ela, pois a maldade nela subiu até mim. Mas Jonas se levantou com a intenção de fugir para Tarsis. Para onde ele tinha a intenção de ir? Para Tarsis. Mas para onde Deus mandou? Para Nínive. Espera aí. Deus fala, vai para Nínive. Mas ele fala, quer saber? Eu vou pensar aqui. Nínive, eu já até sei. Deus vai chegar lá, vai todo mundo se arrepender porque eu sou profeta. Deus mandou ir porque ele tem um plano. Eu vou é para Tarsis. Eu vou para outro lugar. Então, desceu Jonas a Jope e lá encontrou um navio que zarpava para Tarsis. não ia para Nínive. Ia para? Porque presta atenção. Tudo aquilo que você pensa, dá atenção, imagina, cria oportunidade de destino. Deus fala, vai para Nínive. Mas como ele pensou, vou para Tarsis, qual foi a oportunidade que apareceu? Tarsis. Quantas vezes isso acontece na nossa vida todos os dias e a gente ainda fala que foi Deus e na verdade é a nossa mente, a nossa atenção, a nossa má audiência criando oportunidades de um destino terrível, um destino de desobediência, um destino totalmente fora dos planos do Senhor. Salomão diz, o homem mais sábio do mundo, o homem mais profundo de sabedoria, diz em Provérbios capítulo 23, 7 que o homem é aquilo que ele imagina em sua alma. Provérbios 23, 7. O homem é aquilo que ele imagina na sua alma. Quem está falando isso não é um garotinho, não. Quem está falando isso não é um filósofo, não. Quem está falando isso é o homem mais inteligente, mais sábio que já existe. Ele fala assim, o homem é exatamente aquilo que ele imagina. Você imagina que é um perdedor? todas as oportunidades de perdição vão aparecer para você por causa do algoritmo espiritual. Pensou, imaginou, sonhou, clicou, olhou, deu atenção, não tem jeito. As oportunidades, o mundo vai começar a te entregar aquilo que você está desejando. Mas no mundo positivo, espiritual, isso também é verdade. Você começa a pensar em milagres. Ou seja, você recebe um diagnóstico. Já é provado isso pela ciência, tá? Todas as pessoas que usaram a fé diante de um diagnóstico mortal, a maioria conseguiu ser curada. O mesmo diagnóstico vem para um, vem para outro. Uma sai, outra não sai. Por quê? Não é só por causa da fé que remove montanhas, então remover um câncer não é nada. Mas é por causa do estado de espírito que ela implementa nela. Isso aqui é só para eu aprender, isso aqui não vai me derrubar, isso aqui é para eu virar testemunho. Ela cria um estado de espírito que as oportunidades de cura começam a se abrir. Tem gente que está numa briguinha com o marido e já fala ele vai embora de casa, ele vai me abandonar. As oportunidades dele ir embora você está abrindo só com os teus pensamentos, com os teus cliques no mundo espiritual. Tudo aquilo que você olha, dá atenção, o algoritmo te entrega. Como é que você vai ficar prestando atenção em fofoca do que estão falando de você? Como é que você vai prestar atenção nas ameaças do diabo? Como é que você vai ficar prestando atenção em coisas que não estão na palavra e que são contra a palavra? Como é que você vai prestar atenção em coisas que não tem nada a ver com o teu chamado, com o teu propósito, com o teu ministério, com aquilo que Deus entregou na tua mão? Para que você está dando atenção nisso se você mesmo está cavando a cova do teu destino fazendo isso? o apóstolo Paulo já falou em Filipenses 4 não tem nada de bom então não pensa porque para pensar tem que ser louvável tem que ser agradável tem que ser honesto tem que ser justo tem que ser verdadeiro nisso você tem que pensar por quê? Porque as oportunidades de tudo que é justo tudo que é honesto tudo que é verdadeiro vão se abrir para você porque é nisso que você está clicando quem tem pensamento de maldição e não de bênção está criando oportunidade de maldição meu filho é assim porque meu avô fazia isso meu pai também fez agora meu filho vai fazer não, não, não está repreendido em nome de Jesus meus antepassados não vão determinar o que aconteceu com meu filho meu filho vai ser uma bênção meu marido não vai continuar do jeito que está ele vai sair dessa situação os seus pensamentos a sua imaginação as suas atitudes em relação ao que está pensando vai determinar um futuro de paz de glória vai ser de glória em glória na tua vida não vai ser de regredindo não vai ser de queda vai ser subindo é como a luz da aurora diz a Bíblia vai clareando 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 até que o dia fique perfeitamente claro na tua família nos teus negócios no teu ministério em tudo que você fizer Jonas é interessante que ele pensa em ir para Tarsis aparece um navio para Tarsis coincidência? coincidência? sabe por que não é? eu te provo Jó capítulo 3 25 palavra de Jó tudo que eu temia tudo aquilo que eu tinha medo sobreveio sobre mim e o que eu mais receava acabou me acontecendo ou seja aqui que Jó está falando para de pensar coisas negativas que você está atraindo isso para você Jó no auge da sua desgraça aqui você entende porque Jó no capítulo 1 acorda de madrugada sacrifica pelos filhos fala assim eu vou sacrificar pelos meus filhos vai que eles estão cometendo algum pecado eu não sei o que ele receava por que ele estava fazendo isso? porque ele estava debaixo de um medo Deus um dia pode pesar a mão sobre mim Deus um dia pode tirar tudo que eu tenho tudo que eu tenho ele me deu ele pode tirar tudo e Jó tinha tanto medo disso que foi justamente isso que Deus mandou os nossos pensamentos são como um timão do nosso destino a nossa imaginação é como um volante do nosso destino guia a direção dos nossos próximos anos então eu não tenho que ser só crítico exigente inteligente apurado para saber o que eu vou clicar na internet porque uma vez que cliquei vai começar a aparecer só aquilo para mim eu preciso ser ainda mais crítico na vida real eu preciso ser ainda mais inteligente e exigente na vida real porque aquilo que eu olho que eu coloco atenção eu atraio porque eu falei que tua vida vai mudar a partir de hoje porque você nem sabia mas não importa se você é pobre ou rico preto ou branco um dia de convertido ou 20 anos de crente não importa o que você pensar a partir de hoje é o que você vai atrair para os próximos anos você acha que um Cristiano Ronaldo que é um dos maiores jogadores do mundo o Messi passou quantas madrugadas sonhando em fazer o que está fazendo você acha que do nada alguém bateu na porta e falou assim você é o Cristiano vamos jogar foi isso? é ruim foi muitas horas clicando no algoritmo foi muito tempo dando atenção visualizando aquilo eu vou conseguir um dia eu vou chegar eu sou pobre eu dependo de doação o Cristiano Ronaldo tem uma história que dependia de doação de hambúrguer e do McDonald's depois do treino falou eu sou pobre eu não tenho nem o que comer mas eu vou conseguir e ele imaginou 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 caiu do céu não abriu uma oportunidade para ele treinar se educar naquele esporte e se tornar um melhor os nossos pensamentos não criam o destino criam oportunidades do destino funciona como um algoritmo uma inteligência artificial da internet só que no mundo real o mundo espiritual comanda o mundo real para quem não sabe e o mundo espiritual é ativado por pensamentos palavras e atitudes pensamentos palavras e atitudes a atitude já é o clique mesmo clicou já era para apagar o histórico da vida não é tão fácil quanto apagar o histórico da sua internet clicou está clicado na vida é assim na vida você vai ter que conviver com o histórico que clicou para sempre na internet você está com vergonha do que clicou vai lá e apaga o histórico na vida não está registrado Deus apaga para o dia do julgamento ele não lembra dos seus pecados agora você e as pessoas que viram duvido esquecerem ou seja você veio aqui por um motivo Deus tem algo para você porém tudo que ele tem para você ele já depositou dentro coloca a mão assim fala dentro já está aí o que você tem que fazer começar a mudar sua forma de pensar sobre isso que ele colocou dentro de você para você começar a criar oportunidades que vão te levar para o bem e não para o mal para o céu não para o inferno para a felicidade não para a tristeza para a prosperidade não para a pobreza ou seja o que você pensa sobre você vai criar as oportunidades para você fazer algo sobre isso quando eu estava na miséria quebrado endividado eu ficava pensando senhor eu não quero isso para a minha vida eu quero ser um homem próspero aí eu pensava em prosperidade eu pensava em negócios eu lia sobre isso eu me preparava para isso não caiu do céu mas começaram a aparecer oportunidades era um jantar olha o fulano quer te conhecer eu também quero conhecer ele porque ele mexe com esse negócio eu quero aprender como é olha o ciclano agora quer que você fale eu falo lá porque lá eu vou aprender como é que ele lida com a empresa dele Deus começou a oportunidade para eu ir aprendendo ir aperfeiçoando até montar meu próprio negócio e prosperar eu de tanto pensar Deus deu as oportunidades do meu destino empresarial você sabe quantas vezes eu desde criança porque eu fui criado em igreja eu sentado numa cadeira como você eu me visualizei fazendo o que eu estou fazendo agora muitas vezes várias vezes na adolescência eu dormia pensando já pensou um dia eu lá em cima pregando a palavra hoje eu faço isso todo dia porque eu cliquei muito nisso eu coloquei muita atenção nisso mas não foi de um dia para o outro não não foi uma palavra profética que no outro dia não aí Deus falou então eu vou abrir as oportunidades você quer aprender a Bíblia? você quer tirar a vergonha de falar em público? vai ser um processo mas eu vou te dar as oportunidades de tudo aquilo que você está imaginando a sua imaginação tem mais poder do que você imagina do que você pensa do que você consegue calcular por isso use a sua mente sua mente para o que é bom porque aquilo que você pensa você vai atrair Jó já dizia isso tem gente que só pensa mal dos outros tem gente que só espera o pior do país tem gente que só pensa tragédia o carro dá uma balança cai meu Deus vai cair vai barranco não que barranco tem gente que está sempre esperando o pior tem gente que está prosperando e está com medo de ficar pobre ou pensa na prosperidade que está vindo ou fica com medo de ficar pobre os dois ao mesmo tempo vai te arrebentar tem gente que está tão confuso emocionalmente que está clicando em qualquer coisa o próprio algoritmo já não está entendendo mais nada o que é eu entrar com esse ser humano o que é que eu faço e é impressionante porque se eu entrar ou no vídeo do youtube ou aqui na lupa do instagram e clicar em cima de uma postagem qualquer acabei de postar em cima de uma postagem qualquer em cima da revista caras acabei de postar acabei de ir desculpa postar não clicar o que vai acontecer a revista caras ou qualquer revista que você clicar vai começar a te entregar a vida de um monte de gente que você não conhece daqui a duas semanas de tanto que eles vão mandar você está sabendo da vida de todo mundo que não tem nada a ver com a tua história e você acha está todo mundo falando desse crano não, não só você e quem clicou não está todo mundo falando dele não a gente o algoritmo nos coloca numa bolha que vira nosso mundo esse é o problema que você acha que é normal que está todo mundo fazendo não só você e poucos que clicaram ali estão fazendo isso estão pensando na morte estão pensando nisso estão pensando nessa besteira estão fazendo aquilo não, não, não todo mundo não é que para justificar o que você quer fazer você fala todo mundo cai nisso todo mundo faz isso não, não, não só quem clica nisso quem não clica não cai não quem não dá atenção para isso nem é tentado por isso nós temos que tomar uma decisão hoje se nós queremos daqui para frente esquece o passado porque é engraçado do algoritmo é que ele não mexe no passado ele só mexe nas publicações seguintes nenhuma inteligência artificial é capaz de mexer no passado nenhuma inteligência espiritual é capaz de mudar o passado mas tudo que você clica no presente vai mudar as publicações do futuro tudo que você coloca a sua atenção agora vai ser as sugestões espirituais de futuro se você começar a ver vídeo no youtube sobre finanças vai começar a te sugerir mais vídeos sobre isso se você ver sobre espiritualidade mais vídeos sobre isso se você assistir pregação mais sobre isso e na sua vida real vai ser igualzinho tudo aquilo que você der atenção vai aparecer mais oportunidade tudo aquilo que você imaginar e desejar vai aparecer mais oportunidade então a palavra é cuidado escolha bem o que entra o que está morando dentro da sua cabeça porque isso está criando as oportunidades dos teus próximos anos está criando as oportunidades dos teus próximos anos conversa com o traficante eu já conversei com vários você acha que foi de um dia para o outro que ele teve a coragem de pegar um fuzil e ficar na boca de fumo ele cresceu olhando imaginando olha lá o cara está de tênis eu não posso ter tênis ele ganha 800 reais por semana mesmo que eu trabalhe num bom emprego eu nunca vou ganhar isso por mês ele começa a imaginar e de tanto imaginar ele toma coragem um dia para pegar uma arma e falar eu quero isso o traficante vai botar o fuzil nele e falar pode ficar aí de tanto imaginar ele acaba tendo a coragem de pegar num fuzil ele acaba tendo a coragem de matar uma pessoa pela primeira vez ele tem a coragem de ir para um assalto na rua pela primeira vez às vezes com 15 anos com 16 anos mas por quê? porque ele imaginou muito aquilo por isso que a coragem chegou mas para o positivo também funcionaria porque você não usa essa mentalidade para criar coisas positivas para você ter coragem de dar o passo financeiro que você está precisando de restaurar o casamento que você está querendo de conseguir casar meu Deus tem gente que está solteiro e fica assim todo mundo casa ou não claro que você está pensando nos outros pensa em você senhor eu estou imaginando como ela vai ser na altura do campeonato o senhor não precisa nem ter dente mais não precisa de nada a gente conserta isso a gente conserta senhor só manda alguém com alma e espírito o resto é o nível do desespero já viu rapaz você está olhando tanto para a vida dos outros você está criando futuro para as pessoas em vez de criar o seu próprio futuro para de se comparar com os outros pensar nos outros cria o seu destino imaginando pensando em tudo que é bom tudo que é agradável tudo que tem a ver com o teu propósito de vida a gente está construindo a terra prometida a nossa central de estúdios em breve nós vamos transmitir o café com destino e vários outros programas que a gente vai inaugurar para o Brasil e para o mundo mais de 70 países serão atingidos pela palavra em idiomas diferentes mas sabe o que que esses dias um rapaz que está comigo há muitos anos na equipe me lembrou que em 2017 eu sentei com ele com mais um e falei assim olha um dia Deus vai nos entregar isso aqui e desenhei a terra prometida na época não era a terra prometida eu chamava de nossa sede nossos novos escritórios e desenhei o que a gente está construindo hoje sete anos depois 2024 eu fiquei tanto tempo imaginando isso eu fiquei tanto tempo falando mas com isso aqui eu vou produzir muito mais mas com isso aqui eu prego duas vezes por dia mas com isso aqui eu faço vários programas ao invés de um mas com isso aqui eu pensei tanto nisso que um dia Deus coloca um cara na minha frente e fala assim eu quero bem passar esse local aqui eu já estava sete anos pensando em um local como aquele quando você está pensando muito numa coisa Deus bota a oportunidade na tua frente só não reconhece se não quiser porque Deus bota na tua cara eu falei é meu tem dinheiro precisa com Deus essa é a última das preocupações Deus nunca te mostra algo que ele já não esteja pagando para acontecer na tua vida ele já está patrocinando para isso chegar para você só que é o seguinte hoje à noite você vai dormir vou te passar exercícios práticos quer mudar a sua vida? vamos para a prática? vai dormir hoje? em vez de que a pessoa mas tem um boleto para pagar está traindo mais boleto tudo que você tem medo te sobrevém vou te dar um exemplo recente fui dormir esses dias a Janine falou assim Tiago já está dormindo? agora estou acordado ela falou assim amanhã tem um boleto de tanto para pagar da terra prometida até um testemunho que eu vou contar essa semana no Café com Destino eu não vou falar valores para não escandalizar mas era um boleto milionário do ar-condicionado a gente está falando de 4.200 metros quadrados de área então é muita coisa eu falei por que você está me falando isso nessa hora? ela falou assim não, só para dizer que para isso a gente não tem amanhã eu falei assim se não tem não tem nada a ver comigo Deus que mandou construir aquilo ele que pague se ele mandar eu acordar 5 horas da manhã e fazer alguma coisa ele sabe que eu vou fazer se ele mandar eu sair daqui para não sei para onde ele sabe que eu vou pegar navio carro que foi vou lá realizar então eu estou aqui não tem medo de trabalho agora o impossível eu não faço é com ele no outro dia 10 horas da manhã me liga um amigo de muitos anos amigo de infância é muito difícil um amigo de infância fazer algo por você ele me liga do nada olha esse testemunho e fala assim Tiago como é que está o negócio do ar condicionado da terra prometida eu falei não é possível eu falei assim rapaz está uma maravilha porque Deus está mandando alguém para pagar essa conta que eu não tenho aí ele falou assim olha manda para mim para eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aí eu peguei todo o projeto mandei por WhatsApp para ele uma hora depois ele me responde assim é pesado ele falou não consigo não mas Deus mandou fazer aí eu mandei o áudio agora o problema é seu graças a Deus já não é mais problema e já está instalando o ar condicionado o que queria adiantar se eu com a notícia a gente ficasse meu Deus o ar condicionado amanhã boleto sabe o que vai atrair mais boleto sabe o que eu pensei provisão eu tenho 43 anos de crente nunca vi Deus falhar Deus já pagou meus boletos de 10 reais Deus já pagou a compra do mês para mim não vai pagar um negócio que ele mandou eu fazer é ruim no outro dia a provisão estava lá mas eu dormi pensando em provisão não dormi pensando em boleto muda teu pensamento e você vai mudar o teu destino muda tua imaginação e você vai imaginar os seus próximos anos muito melhor o teu casamento pode melhorar hoje se você começar a pensar melhor sobre isso a tua vida financeira pode se transformar hoje se você começar a imaginar uma vida financeira melhor as oportunidades lembra que não vai cair do céu não vão se abrir oportunidades para você melhorar a sua vida financeira se não quiser trabalhar para de imaginar a vida financeira porque na Bíblia não tem dinheiro sem trabalho tá aqui ó na Bíblia não dá você vai começar a imaginar um casamento melhor mas tem que estar disposto a perdoar tem que estar disposto a entrar na oportunidade que Deus vai abrir se ficar de orgulho se ficar como doninho da verdade com oportunidade ou sem oportunidade você vai perder teu casamento tem gente que adora ser perdoado mas não gosta de perdoar tem gente que adora apontar o dedo mas não gosta que ninguém aponte para ele se a gente começar a imaginar a vida das pessoas a gente vai começar a sentir o que elas estão sentindo e o nosso futuro muda para melhor também porque a gente se relaciona melhor com elas existe muito poder na sua mente na sua imaginação foi dado por Deus isso não é nada místico não é nada neurocientífico apenas é espiritual é bíblico Deus fez a tua mente para você poder imaginar o teu futuro vou repetir Deus fez o teu cérebro para você poder imaginar projetar o teu futuro e aquilo que o homem pensa ele se torna de Salomão ele é aquilo não pensa que eu estou usando esse terno hoje do nada eu me vejo nesse terno desde adolescente não pensa que as coisas que eu faço vieram do nada na minha vida eu imaginei muito antes de vir tudo que você vê na minha vida eu imaginei antes eu pensei tanto nisso que Deus foi dando oportunidades para eu criar eu imaginei tanto que Deus deu oportunidades para eu realizar e aí eu entrei de cabeça aí eu dei o meu melhor aí eu estudei aí eu entrei trabalhei amanhã, tarde e noite para aquilo acontecer e quando você aproveita a oportunidade divina e você faz a tua parte isso acontece na tua vida eu quero declarar nessa noite que Deus vai abrir as oportunidades que você precisa para mudar os teus próximos anos Deus vai abrir essa semana não é semana que vem não é essa semana Deus vai abrir as oportunidades que você precisa para mudar o teu futuro troca teus pensamentos negativos por imaginação profética começa aqui na mente e clica com as palavras começa a imaginar eu vou prosperar e declara eu vou prosperar começa a imaginar meu casamento vai estar blindado e declara sobre a tua esposa e filhos minha família está protegida começa a imaginar e começa a clicar no mundo real com as tuas palavras eu declaro eu profetizo vai ser assim e está feito em nome de Jesus e vai acontecer quem crê aplauda o Senhor eu desejo paz e prosperidade Deus te abençoe porque a partir de hoje a promessa está te alcançando seu ministério está sendo entregue e você não vai ser a pessoa que vai frear o que Deus vai fazer você vai ser o que vai facilitar o que Deus quer fazer na sua vida deixa os outros se levantarem contra você você não Olá queridos como um mensageiro de boas notícias eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder se essa pregação fez sentido para você e te ajudou não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo não deixa de curtir o vídeo porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus e se você não está inscrito nesse canal esse canal só existe para te ajudar e abençoar inscreva-se agora mesmo eu desejo para você paz e prosperidade e aí e aí e aí